Primeiro, se você está endividado, se você está com necessidade, se você não tem o básico, você trabalha por isso. Você não trabalha por uma causa nobre maior, você não trabalha... Não, você trabalha pela sua sobrevivência. Agora, também acho que é verdade, João, que muita gente diz que trabalho porque preciso, mas na verdade, na verdade, teria escolhas de como trabalhar, onde trabalhar e qual é o nível do preciso. Será que eu preciso de um carro conversível? Ou eu preciso me locomover? Ou eu preciso de um carro legal? Será que eu preciso de uma mansão? Ou ter um apartamento legal? Onde que está o preciso de verdade? Está no ego. Aí tem uma excelente discussão para a gente. Então, para mim, é depois do nível da linha do preciso, da necessidade básica, que em geral é muito mais básico do que o pessoal fala, Daí para frente, o trabalho é o lugar onde você passa metade da sua vida. Você passa metade da vida lá. O trabalho não é o lugar onde você vai trocar a tarefa feita por salário pago. Não é o lugar onde você vai alugar seu cérebro em troca de dividendo. O trabalho é o lugar onde você vai passar metade do seu tempo acordado, desfrutando metade desse presentão que Deus te deu chamado vida, colocando aquilo que você percebeu ao longo da sua vida, que você sabe fazer bem, a serviço do outro, que precisa de você. Eu preciso de você, eu preciso dos seus conselhos. E tem gente que precisa de mim. Já pensou se um faz pelo outro? O mercado de trabalho não é o lugar onde você vai para conquistar acúmulo de riqueza. O mercado de trabalho, do meu ponto de vista, é o lugar onde a gente vai para ser útil para o outro. E é na utilidade para o outro, com a intenção de amar e de servir, que a gente encontra um lugar onde tudo ganha um novo sentido e que, inclusive, a gente é melhor recompensado. Primeiro, começa o dia com a intenção certa. Você é CEO, você é dono de um grande negócio, você é uma empresária, você é um recepcionista, uma médica, um manicure, um cantor, um advogado. Não interessa. Mas começa o dia falando assim, hoje, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é servir, ajudar, amar o próximo com aquilo que eu aprendi que eu sei fazer bem. E eu vou trabalhar com essa intenção. Como aquele professor que, antes de entrar na sala de aula, para, respira, força um sorriso no rosto, se enche de energia, de motivação e fala, eu vou assim porque os alunos vão aprender melhor. Segunda dica, lembra o dia inteiro que as pessoas precisam do que você faz. Eu preciso do seu trabalho. Tem alguém ali que precisa de mim. Precisa. Não, mas eu só aperto um parafuso. Rapaz, se você não apertasse o parafuso dessa cadeira bem, eu tinha caído. Ah, mas eu só troco lâmpada. Se essa lâmpada estivesse piscando aqui, não estava legal. Eu só troco o filtro do ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui está uma maravilha. Eu preciso de você. Eu preciso de quem cortou o meu cabelo. Eu preciso de quem te serviu o cafezinho, de quem abastece seu carro. Eu preciso. Lembra disso. E a terceira dica é, se você vai trabalhar com a intenção certa, e se você lembra que a pessoa precisa de você, dê o seu melhor. Bem-vindos ao Pivotando, diretamente dos estúdios do SBT, aqui no SBT News, Pivotando, esse programa semanal. Toda semana eu trago um especialista, uma autoridade, um ídolo, ou alguém que vai te orientar, te ensinar, te ajudar na sua carreira, no seu negócio, na sua vida. Fica aqui com a gente no Pivotando. Desta semana eu trago um cara que não dá nem para ler a quantidade de coisa que esse homem é, que já fez na vida. O currículo dele é enorme. Assim, três páginas de currículo, imagina. Mas eu vou ler alguma coisa antes de dizer quem é. É um administrador de empresas, vários MBAs, professor da PUC, está na Exame Academy, na Start. Eu não vou nem dizer o último cargo dele, mas ele é um cara que teve carreira executiva há muitos anos. Geralmente eu trago empresários aqui, mas agora ele é empresário. Mas a curiosidade é que ele passou há muito tempo da vida dele em uma carreira executiva. Escreve em várias colunas, palestrante de TEDx, viaja o mundo todo, autor de dois livros que eu vou falar o nome só depois, e por que vocês vão entender, porque é só depois. Foi premiado várias vezes com os melhores CMOs de marketing. CMO, sabe o que é CMO? C-level de marketing do Brasil pela Forbes. Top 3 líder de marketing pela Caboré. Profissional mais admirado de marketing do Brasil. E, cara, top 3 influenciadores de marketing, por aí vai. Ou seja, um cara de marketing. Mas é um cara de propósito. Senhoras e senhores, com vocês, meu amigo João Branco. Aê, muito obrigado, João. Prazerzão, prazerzão, tá aqui, viu? Muito legal esse convite. Que bacana você tá aqui, João. Eu não falei do McDonald's, João, porque ia dar na cara que era você. João, pessoal, foi muito tempo do McDonald's. Há um ano que tá fora do McDonald's. A gente vai comentar sobre isso. Você teve uma carreira executiva gigante, né? Nos caras mais admirados, e um executivo mais admirado do país. Fez um trabalho de transformação gigante no McDonald's. A gente vai querer saber tudo. Mas antes, pra começar, queria saber pra você o que representa pivotar na tua vida. Pois é, muito legal o nome aqui, né? Dessa conversa. E eu confesso que eu não fui procurar no dicionário, ver qual que é a definição formal aí, João. Mas assim, se eu me perguntar na prática, se alguém me perguntasse, se meu filho me perguntasse, pai, o que é pivotar na carreira, né? Na vida profissional nesse sentido, eu diria que é experimentar uma nova forma de atingir um alvo. Eu acho que talvez seja uma boa definição pra mim. Porque pivotar... Pivotar... Pra mim não remete a você... Fazer uma mudança radical. Mudar o sentido, mudar o alvo final, mudar o sentido maior do que você tá fazendo. Mas é mudar a forma, experimentar um novo caminho, experimentar um... Um novo trajeto. Um novo jeito de chegar lá. E aí tem gente que usa essa expressão pra dizer que é um teste, tem gente que usa essa expressão pra dizer que é uma mudança, tem gente que usa pra dizer que é um piloto, né? Acho que é por aí, então. Mas você pivotou sua vida. Pois é, eu fiz uma mudança dessas, né? Você fez. Você fez uma recente, mas você fez outras lá atrás? Fiz outras. Então conta um pouco dessas outras. Porque falar de McDonald's, falar dos últimos anos teu, a gente vai abordar bastante isso, mas eu queria saber de onde veio o João? Como é que você chegou pra ser esse profissional mais admirado de marketing do Brasil? Legal. Eu sou formado em administração e fiz administração porque queria trabalhar em marketing. Certo. Mas meu primeiro emprego não foi em marketing porque eu queria começar cedo, logo no segundo ano da faculdade eu tava querendo já trabalhar e não conseguia ser aprovado nos processos tão novinhos assim. Então você já buscou um trainee, um emprego direto? Qualquer coisa num emprego, numa empresa grande, eu disse que eu queria ir pra um lugar pra aprender. Ah, você queria ir pra um negócio corporativo. Corporativo. Então sua mentalidade já era essa, desde quando você estudava. E você veio de uma família classe média, classe baixa, classe alta? Vamos lá, eu sou filho do saudoso João Branco também, que foi formado em odontologia, ele trabalhou com dentista há alguns anos, mas depois ele passou num concurso no Banco do Brasil e aí seguiu a sua carreira como bancário. A vida toda. A vida toda. Minha mãe, dona de casa, uma pessoa mais simples, mas com a sabedoria da vida e que criou três filhos, três João também. Três João e o mais velho que você, mais novo? Um 14 anos mais velho que eu, um 7 anos mais velho que eu e eu mais novo. Você é o caçudo. Cada um de nós seguiu por um caminho diferente profissional, mas eu tinha ali, eu gostava de propaganda, eu gostava de ligar a televisão e assistir os comerciais. Você era o cara do comercial, você esperava o comercial pra ver. Isso. E aí, nisso, né, a gente é muito novo pra decidir o que vai fazer de profissão e tal. Eu gostava um pouco daquilo, eu gostava um pouco de arquitetura, de desenho, eu gostava, eu tinha facilidade com o número. E aí meu pai, eu quero saber, faz administração que te dá um bom leque, depois você escolhe. Mas veja, os seus irmãos, eles se empreenderam ou também são executivos? Não, um deles também fez administração e acabou indo pra área financeira. O outro se formou em odontologia, mas acabou depois mudando de carreira no meio da vida. e eu fiz administração pra trabalhar em marketing. Tá bom, mas eles, algum montou um negócio, uma empresa, uma loja? Depois, eu já faço, tem um que trabalha há 40 anos, eu trabalho há mais de 30, cada um foi fazer uma coisa, teve, já montou negócio, teve outro que já foi. mas teve gente que empreendeu dentro de casa. Teve também, teve também. Tá bom. Então, porque o seu pai, a orientação dele como bancário, como Banco do Brasil, era carreira, né? Era uma geração. Uma geração da carreira. Pra trabalhar a vida inteira no mesmo lugar, segurança. Estudar pra concurso, segurança, estabilidade, eu sei se você é dessa geração e você foi educado dessa forma. Eu fui educado assim, mas não necessariamente, acho que a melhor forma é que abatou o seu jeitão. É óbvio, mas a gente tem que respeitar a cultura interna na nossa casa, daquilo que o seu pai acreditava, né? É isso. É daí que eu venho. É, exato. Dessa formação, né? De quem teve uma origem muito simples, conseguiu uma segurança e entendi que, olha, vamos tentar achar a sua segurança também. Tá bom. Tá bom. Então, vamos ver como que vai ser a minha. Fui fazer administração pra trabalhar em marketing. Não consegui emprego em marketing. Meu primeiro emprego foi em finanças, numa indústria farmacêutica. Tá. Tabelei a Novartis, uma empresa que faz remédios, E que ensinou bastante, inclusive. Uma multinacional, com estrutura corporativa, deve ter dado um MBA. Aprendi a ter chefe, a ter equipe, a ter responsabilidade. Primeiro emprego na vida, eu achei que é mais perdido. Qual era a idade? Tinha 18 aninhos ali, né? Assim, tava aprendendo, na época ainda, aqueles computadores gigantes, muita coisa impressa. Então, era um outro esquema. Mas, eu costumo dizer que esse foi o meu Kumon. Sabe aquela escola de matemática? Sei que é um método diferente de ensinar matemática. Eu fiquei quatro anos no financeiro, então, já tinha facilidade com o número. Aí, foi o período da vida em que eu cansoei o cérebro. Mas você não era do marketing. Você não era do marketing. Você estava ali analítico, financeiro. Mas como é que despertou o marketing? Porque lá atrás, você tentou e não conseguiu. Então, aquele desejo no coração de trabalhar com propaganda, propaganda de comida, principalmente, nós gostávamos muito, ainda estava. Então, comecei em finanças, fiquei quatro anos, estava indo super bem. Por que eu não mudei para a March logo? Porque eu não queria começar do zero de novo. Eu já estava, eu fui efetivado rápido, jovem, já estava com um cargo legal numa empresa grande. Falei, vou começar de novo? Não vou. Só que quando eu me formei, aí sim, uma empresa topou me contratar para o marketing e arriscou me colocando já como gerente de produtos. Tá, mas você, enquanto Novartis, você estava em formação? Estava em formação? Estava em formação até hoje, né? Não, claro, mas eu digo graduação. Então, em graduação. Em graduação. Estudando ainda. Estudando. E já era efetivado, mas aí também outra empresa vai contratar um efetivado estudando. Vou ficar aqui mesmo. E fui em finanças mesmo. Ou seja, foi em finanças e tal. Depois que você se formou, aí administração, aí você conseguiu finalmente um cargo na área de marketing. Só que como eu estava vindo em indústria farmacêutica, eu consegui um emprego numa empresa de bens de consumo, a P&G, Procter & Gaming, outra empresa grande. que tem várias marcas legais de bens de consumo, tem fralda, Bambers, tem shampoo Pantene. Olha, manda o jabá aí, manda o dinheiro aí. Mas como eu estava vindo da indústria farmacêutica, eles me colocaram para cuidar de um glamuroso regulador intestinal. E esse foi o meu primeiro emprego. Regulador intestinal. Eles têm medicamentos desses que não precisam de prescrição médica, então eles têm Vic Vaporub, na época eles tinham Hipogloss, Metamucil, que é também aí, não um laxante, mas um regulador intestinal. Esse foi o meu produto. Como eu vou vender isso? Como eu vou oferecer isso no mercado? Ou seja, como é que eu vou ser criativo ao ponto de fazer as pessoas quererem comprar isso? Meu trabalho era cuidar desse produto. Embalagem, ponto de venda, preço, o material que eu fazia para os médicos, para os balconistas das farmácias. Ou seja, tem que ter criatividade para caramba. Cheio de restrição, um orçamento pequenininho. Orçamento pequeno? É, um produto pequeno, ainda sou o primeiro produto na vida, e ainda com muita gente dando pitaco, aprovando, mas foi ali que eu virei um marqueteiro. Fiquei sete anos na P&G, para resumir um pouco aqui essa história da carreira. Passei por vários produtos de higiene, saúde, mas deu certo o primeiro? O primeiro foi legal, seis meses, deu uma melhoradinha no resultado, já me deram outro produto. Aí fiquei mais um ano, me deram outro produto. Ao longo dos sete anos que eu fiquei lá, eu trabalhei em umas sete marcas diferentes e fui acumulando com o tempo. Acumulando, inclusive, experiência. É. Porque cada marca é uma experiência que é um desafio diferente. É. é outro público. Cada produto, na verdade. É outro canal de vendas, é outro concorrente, outra dinâmica de mercado. Não tem produto, sei lá, remédio para gripe, vende muito no inverno, sazonalidade, concentração, por que eu vou fazer? Eu vou anunciar no verão, não vou anunciar. Aí tem outro produto que é para beber. Pô, produto para beber, promada de assadura de bumbum de bebê, você só usa durante três anos de vida do bebê. Quer dizer que cada ano que passa, você perde um terço dos seus clientes. É outro desafio. Outra dinâmica, né? E como que faz? Então, fui aprendendo, trabalhei com escova de dente, trabalhei com absorvente feminino, fui aprendendo o mercado de ferência. E qual foi o seu principal desafio nesses sete anos? Eu acho que o projeto que mais queimou os neurônios, foi ter lançado, ter feito a marca Oral-B, que era uma escova de dente. Escova de dente. Ajudei nesse processo a transformá-la numa marca de higiene bucal mais completa. Mas isso foi o teu desafio, o principal desafio? E o de sabor? O principal de sabor desse processo, desse meio? O desafio, você conseguiu, você conquistou, tá? Então, desafio bom. Mas, e o lado ruim? Eu sei um monte de coisa que deu errado. Tá. Um monte de produto que não tem nada. Você botava pra debaixo do tapete? Ou você anunciava e errei? Como é que era o executivo? Marqueteiro. Marqueteiro. Tinha dificuldade de assumir. De assumir. Hoje eu sou mais resolvido com isso. Você já tem uma carreira consolidada, então eu posso falar. Já escrevi relatório escrito assim, lançamos esse clareador dental no Brasil e foi um fracasso porque o consumidor não entendeu a nossa proposta de valor. A culpa nunca é do cliente, né? A culpa nunca é minha, né? Se a responsabilidade da culpa é minha, eu boto quem eu quiser, né? Não, eu não posso fazer isso. A culpa era minha. Foi eu que não deixei claro o que tinha de bom ali. Mas naquela época também você é em formação, não tem experiência. A juventude, ela faz isso com a gente, né? Conforme a idade vai passando, a sua maturidade vai chegando. Mas a beleza de trabalhar numa empresa assim é que você acaba aprendendo e acertando e errando com o recurso dos outros, né? Então você tá, errou num grande projeto, puxa, a empresa sabe que isso é um risco calculado, tudo bem, mas não é o seu patrimônio que tá ali. Você tá testando, aprendendo a fazer com o recurso de uma empresa. Óbvio que se também se der certo e tal, você não ficou milionário. A empresa que ficou. Mas é uma excelente forma de você aprender. Olha como é que faz aqui. Então foi isso que eu aprendi lá ao longo desses sete anos. Depois de sete anos na P&G, veio o convite de cuidar de boa parte do marketing da Ferreiro, uma empresa de chocolate que ficava em Curitiba, no sul do Brasil. A Ferreiro é brasileira, né? Não, a Ferreiro é uma empresa italiana familiar. Ferreiro Rocher. Então, Ferreiro que faz o Ferreiro Rocher, Nutella, Tic Tac, Kinder Ovo, Ovo de Páscoa, Kinder Bueno, tem uma série de chocolates e balas doces. A empresa que tem sede foi criada na Itália, tem sede na Europa e tem uma família. Mas a família morava no Brasil? Não, na Itália. E era uma sucursal brasileira. É uma das famílias mais ricas da Itália. A empresa no Brasil é pequena, inclusive, porque os produtos até derretem no calor. mas na França, na Itália, na Alemanha, são produtos muito consolidados na Nutella. Nos Estados Unidos vai muito bem também. Mas na época, era uma empresa pequena ainda no Brasil. Estava chegando e eu fui assumir o marketing de boa parte desses produtos. Depois, acabei cuidando de todos esses produtos. Lá para o Brasil e a Argentina, fiquei cinco anos lá. sempre no marketing. No marketing. Sempre chegando à vice-presidência, sempre crescendo, diretoria de marketing. De marketing. Tá. Então, antes de ir para o depois da Ferrocher, Ferreiro, né? O que você pode olhar do que você fez? Porque ali você já estava na casa o quê? 30 anos, mais ou menos. Estava já com uns 25, hein? Entrei no MEC com 33. Então, o que você pode dizer para um rapazinho de 25 anos, olhando para o João de 25 anos, o João lá atrás, que lições você pode passar até a Ferreiro, vamos dizer, que você viu lá, que você não faz hoje, obviamente, mas que você, cara, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido, se você olhar para isso, se você cuidar mais, se você servir mais, enfim, que tipo de coisa você olhando para o João lá atrás, que você fez? Se eu pudesse falar com... Ah, se eu soubesse. Com o Joãozinho, né? Dos 20 e poucos anos. Eu tenho algumas dicas, sabe, que eu daria. Uma delas, eu diria assim, seus chefes serão seus maiores professores. Ouça seus chefes. Seja do que fazer ou seja do que não fazer. Certo. Mas o chefe, a gestora, a pessoa que está acima de você numa empresa, realmente, ela tem muita capacidade de te ensinar com exemplo, com conceitos, com te ensinar, olha o que está acontecendo aqui, é assim que resolve. É aqui que aperta esse botão. Está vendo que está dando errado ali? É porque a gente não cuidou daqui. Então, o chefe não é alguém para você convencer de que você está certo, o chefe não é alguém para você ficar confrontando o tempo do chefe é alguém para você aprender. Essa é uma excelente dica que eu daria para mim mesmo de atrás. Ou seja, um aprendedor, né? Você daria para o Joãozinho, para o Joãozinho, o Joãozinho, seja mais aprendedor. Observe, observador, aprendedor. Pergunta. Sem medo de falar, mas o que você faz assim? Ele tem medo de perguntar porque o cara vai saber que eu não sei, né? É isso, né? fica querendo provar se quer crescer rápido, se quer ser promovido logo, se quer quer provar que você é melhor do que verdadeiramente é. Calma, os primeiros 10 anos da carreira você está para aprender. Então, pergunta tudo. Por que a gente faz essas escovas dentro dessas cores? Por que a embalagem é assim? Por que a gente usa essa gráfica? Por que a gente vende por esse preço? Por que a gente importa e não produz? Por que a gente não entra naquele mercado? Por que a gente vende esse canal? Seja uma pergunta bem feita, a resposta pode ser transformadora, né? Todas as perguntas que você fez aí realmente desperta a pensar nas coisas de uma maneira muito diferente, né? É. Observar, ter perspectiva diferente. Mas uma coisa que você falou que pulei aqui, é você não pivotou a carreira porque você continuou no marketing, você pivotou só do financeiro para... Comecei de financeiro. É, financeiro para o marketing, mas quando você saiu da P&G para a Ferreiro, por que você saiu da P&G? Você cansou? Excelente pergunta. Você cansou? Eu tinha aquele desejo de ir para o marketing de comida, de... Desde lá do começo, desde o começo. E achei que na P&G, trabalhando com medicamentos muito tempo, eu teria a oportunidade de ter um repertório mais amplo, passando por mercados diferentes, culturas diferentes também. Então, eu trabalhei numa empresa americana, tradicional, ou seja, lá tudo era documentado, tudo era certinho, tudo tinha processo, tudo tinha regra. Fui para uma empresa familiar, italiana, não tinha regra nenhuma. Ok, mas você quis fazer isso? Isso fazer. Você olhou, aqui vai ser diferente porque eu vou aprender outras coisas? Isso. Não foi pelo dinheiro, não foi pela oportunidade de cargo maior? Não. Não foi pela ganância, digamos assim? Isso tudo também veio, mas a principal razão foi... Não, porque ganância não é coisa ruim, tá? Não estou... Sem problemas com ambição. Tá. A ambição é diferente de ganância, é verdade. A principal razão da mudança foi ter uma oportunidade de criar uma casca diferente, então é um repertório mais amplo. Eu trabalhei em quatro empresas, tá? Mas eu acho que quem tem a oportunidade de trabalhar em mercados diferentes, com correntes diferentes, com dinâmicas de mercado diferente, quanto mais você tem experiência com isso, mais amplo fica o seu repertório, mais completo é o seu... Ferramental. É. Você se torna um profissional melhor, capaz de resolver problemas diferentes. Diferentes. Quem trabalha 30 anos vendendo... No mesmo lugar. Vendendo mesa de vidro. Você vira um especialista nisso. Mas se eu chegar pra você e falar assim, cara, a minha padaria não está vendendo curaça, o que eu faço? Eu não sabe responder. Hoje você respondeu um pouco mais. Porque você viveu várias coisas. Vive várias. E quem só vive uma coisa, só sabe aquilo. É. É uma escolha. Não, eu sei que é uma escolha, e é uma escolha... Cabe a cada um. Tomar essa decisão. Mas é importante o cara ter a consciência que ele não está vendo outras coisas. Verdade. É importante ele ter a consciência. Se ele está fazendo aquilo de forma consciente, intencional, tudo bem, né, João? É isso. Então você intencionalmente queria aprender mais. Queria. Vendendo apenas um canal de venda de farmácia, como eu estava praticamente na PRG, poxa, eu não sei como que é introduzir um produto num Carrefour, num pão de açúcar. Como que é lançar um produto num mercado nacional que não precisa de prescrição médica. Como que é construir desejo nas pessoas. E você tinha acesso a verba de marketing para levar para a televisão, por exemplo? Tinha. Tinha. Isso você tinha. Você criou relacionamento com isso. Só que num deles, poxa, cheio de regra, você só pode falar o que está aqui na bula, o preço é controlado, só aumenta duas vezes por ano, tabelado, só vende em farmácia, você está limitado. O outro é bem diferente da dinâmica. Eu lembro que quando eu cheguei na Ferreiro, uma vez me falaram assim, eu tive chefes muito bons, também tive chefes com quem aprendi como não fazer, mas um deles, o meu primeiro chefe na Ferreiro, um dos melhores chefes que eu tive, ele virou para mim e falou, João, você já trabalhou com um produto que a gente compra por impulso? Eu falei, já. A escova de dente, você não coloca na lista de compras. Brasileiros escovam muito dente, é um dos povos que mais escova dente no mundo. Eu não sabia disso. A gente que mais tem dentista per capita do mundo, a gente adora escovar o dente. A maior fábrica de paz dentro do mundo fica no Brasil. Aprendi isso agora. Só que a gente não troca de escova de dente. Ah, é? Fica tudo assim, velhinha e vai. Eu falei, então não fica na lista. É um produto que você compra por impulso, você precisa lembrar o consumidor lá na loja do ponto de venda. Aí ele falou, aqui você vai aprender outro tipo de compra por impulso. Aqui a gente tem uma balinha chamada Tic Tac, que a pessoa que compra, o nível de impulso dela é tão impulso que às vezes ela nem lembra que comprou. Tic Tac para tudo quanto é lugar, né? Aí eu falei, não, realmente é diferente. Eu não sabia de nada de compra de impulso. Vou aprender aqui. E aí aprendi lá, Páscoa, outra, o que eu aprendi com o inverno, depois para Páscoa, eu não deu. Páscoa ou de chocolate? Mas é diferente, é no supermercado, outra data, tinha ovo de Páscoa também, essas coisas? Ovo de Páscoa do Kinder, do Ferro Rocher, embalagens de Páscoa, e mais da metade do consumo de chocolate no ano é o período da Páscoa. Se você errou a Páscoa, perdeu o ano. Perdeu o ano. Cinco anos fazendo isso lá, muito interessante também, acertos e erros. E bateu na porta o quê? Aí chegou uma proposta irrecusável, né? De quê? Cuidar do que você queria. McDonald's no Brasil. Mas cuidar do marketing, cuidar do produto, cuidar... Assim, você foi contratado para fazer o quê? Eu fui contratado para ser diretor de marketing no McDonald's. No primeiro momento, eu reportava para um CMO. Fiquei lá quatro anos assim, depois eu fui promovido à função de CMO, que é o Chief Marketing Officer, Vice-presidente de Marketing. Vice-presidente de Marketing, né? Basicamente isso. E aí eu cuidava de tudo, tudo, tudo que você vê com a marca McDonald's. A gente inventava os produtos, ficar com marketing, os sanduíches, as batatas, as comunicações, as propagandas, as promoções, o aplicativo, o canal de vendas, o material de ponto de venda, tudo que você vê, os posts com a marca McDonald's no Brasil, saia daquele grupo. Era sobre o seu grupo. Mas enquanto, quando você foi contratado, antes de ser CMO, você era um diretor de área, um gerente de área, parte do grupo, mas qual era a área? A sua responsabilidade era qual? Pontualmente. Então, dentro dessa vice-presidência, ele tinha marketing, trade marketing, que é o pessoal que cuida do ponto de venda, e inteligência de mercado. E você estava em qual delas? Marketing. Eu era diretor de marketing. Você cuidava de publicidade, dessas coisas? Comunicação, Mas não de trade, você já é? Só que eu não colocava os materiais no ponto de venda. No ponto de venda. A loja era a responsabilidade de outro cara? Isso. Aí depois, acumulei tudo isso aí. Só que de lá pra cá, entrou um monte de outras áreas aí. Então, o digital apareceu, aí veio o aplicativo, canais de vendas. Quantos anos? Eu fiquei quase 10 anos, fiquei 9 anos no Mac. Quando eu entrei, esse grupo de marketing era bem menorzinho, hoje ele está bem maior, e novas áreas, novas, o delivery não existia, não existia aplicativo. Você teve que implantar tudo isso daí? Eu fiz parte desse grupo, que fez tudo isso. É um time, mas você fez parte dessa construção. Tótem de autoatendimento. Atendimento. Aliás, eu vi o primeiro tótem de autoatendimento, eu vi em frente, em Barcelona, se eu não me engano, uma McDon't, em frente a uma igreja famosa. Um dia está aí. Está em todo lugar. Foi o primeiro lugar que eu vi, vai muitos anos. A gente tinha muita dúvida, veja, o tótem é caro, cada telona daquela lá, se você for aí no mercado, deve custar aí uns 10 mil dólares, cada tela daquela. E você tinha a referência mundial, ou seja, o que rodava no mundo, você teria que de alguma forma trazer para cá. Aí vamos testar. Testar. Porque tem 1.070 McDonald's no Brasil, vão colocar em todas com esse investimento, a relação com o franqueado, como vai ser. E a relação com o franqueado, você cuidava também? Isso tem uma outra vice-presidência. Olha, porque eles passaram por uma dificuldade de relação com o franqueado, eu conheço alguns franqueados que passaram um momento difícil aí. Então, tem vários momentos nessa história, né? E você viveu esses momentos. todos esses momentos desses últimos 10 anos, eu diria que hoje em dia é uma relação muito próspera, já tem, assim, é muito bem resolvido, mas é óbvio que trabalhar com um mercado que franquia tem um monte de desafios, né? E aí tem muito contato com esse mundo empreendedor, porque cada franqueado é um empreendedor que tá lá colocando o seu patrimônio ali e você é um executivo, mas você tem um empreendedor ali que é seu sócio. Ele é seu sócio. Então, você precisa aprender a linguagem dele pra conversar com ele. É a linguagem dele, a linguagem do ambiente, do local, da cidade, da cultura, de um monte de coisa, né? Então, na hora de lançar um produto no Mac, os franqueados precisam concordar? Aliás, aliás, esse negócio de Mac, que é brasileirado, foi você que inventou, né? Foi nesse período aí que a gente fez tudo isso, né? Você inventou esse negócio de Mac, né? Porque McDonald's, aí você aqui no Brasil, aliás, tem uma loja com o nome Mac, Mac... Macmill, né? Tá na Paulista, em São Paulo. como foi? Conta um pouco essa ideação, assim, como é que veio essa inspiração? Olha... Me fala um pouco disso. A gente falou de... Porque você é inspirador, entendeu? Claro. A gente falou de... As pessoas estão assistindo, precisam entender que determinadas situações e momentos na vida, elas deixam uma marca pra sempre, né? E você vai ser sempre lembrado também por isso, pelos seus livros, pelo aquilo que você implantou, independente se você tá lá ou não, sua marca ficou, né? Ficou, foi bem legal. Agora, a verdade também é que a gente fez isso não só porque a gente achou criativo, legal, mas porque a gente precisou. Então, já que a gente tá falando de tomar riscos aqui, né? Ao longo desses nove anos que eu fiquei lá, não ficou sempre tudo bem. Então, o McDonald's sempre foi líder no Brasil, nunca teve um ano negativo, que vendeu menos do que o ano anterior, mas durante essa década, chegaram 18 novas marcas no Brasil de comida fora de casa e cada um atacando o McDonald's de um lado. Um falando que é mais barato, falando que é mais gostoso, falando que é mais saudável, falando que é mais legal, o outro tentando seduzir o público adolescente com a zoeira, com isso, com aquilo. E o Mac foi ficando uma marca mais empoeirada, que foi fazendo o que sempre fez, não mudou muito. E aí chegou um momento em que a gente teve ali um desafio, porque a geração nova de clientes, adolescentes, começou a preferir outras soluções por aí. Então, a mudança de McDonald's para Mac, que não mudou, é só adotar um apelido, é parte de um plano maior de recuperar todo o amor dessa geração, mostrando que a gente é amigo de infância deles. Então, foi um risco. Só no Brasil que aconteceu isso. Mas você teve que vender essa ideia interna? Como é que foi assim? O teu time de criação fez isso? Qual foi o start para isso? ou seja, vocês tinham uma dificuldade, um desafio, você já colocou qual foi? Imagina que chega 2017, McDonald's perdeu a preferência de marca do público adolescente no Brasil. Então, era um desafio, era um problema para resolver. Foi nesse momento que eu fui promovido, foi nesse momento que a empresa falou, João, precisamos resolver. Como que nós vamos resolver isso? E foi aí que a gente montou um novo plano baseado em muita pesquisa com o cliente, agência, franqueado, a empresa, todo mundo junto falando, nós vamos ter que fazer diferente a partir de agora. A essência da marca é a mesma. O cliente ainda precisa de comida gostosa, rápida e que deixa um quentinho no coração, que é isso que o mergão sabe fazer. Nós vamos ter que falar de uma forma diferente. A partir de agora, um tom de voz mais amigável, mais moderno, mais jovem, menos marketizado, que depois me deu um insight para falar de mais coisas sobre isso mais para frente. Menos marketing, mais se importar com o cliente. Uma mudança que não é só no marketing, é no serviço também. No servir, reformamos os restaurantes, mudamos a forma de atender e mudamos o marketing também. Inventamos fome de Mac, inventamos Maczice, inventamos chamar de Mac. Mas você teve que aprovar isso com alguém internamente? Eu tinha uma vantagem, digamos assim, de poder fazer muita coisa desde que o resultado viesse. E o varejo alimentar, João, é muito rápido. É muito rápido. é um produto barato, que todo mundo gosta, bem distribuído, que você tem vontade de comer três vezes por dia ou duas. Então, se eu faço um negócio que dá certo hoje, amanhã tem fila. Você tem resposta e tem fila ou não, né? É. E teve desse tempo, não essa experiência do Mac, que eu sei que foi vitoriosa, mas teve coisas que você ficou com medo de dar errado ou deu errado? Muitas. varejo é muito dinâmico. Então, Black Friday, por exemplo. Ah, quando eu cheguei lá, Black Friday não era nada no Brasil. Black Friday não existia. De repente, começou um movimento. Ah, vamos começar a fazer Black Friday. A gente falou, não, Black Friday é para eletrônico, não precisa fazer para comida, não tem nada a ver. Aí o pessoal, não, Black Friday é metade do dobro, é enganação. Primeiros anos, Black Friday não pegou assim, mas o varejo em geral veio muito forte para fazer pegar. A hora que pegou, a gente falou, vamos fazer uma brincadeira aqui e ver o que dá. Fizemos um refil de batata, primeiro ano. Você comprava uma batatinha do Mac, ela vinha numa embalagem preta, aí você comia, aí você levava aquela embalagem preta vazia e ganhava uma outra com a embalagem vermelha. Achamos uma dinâmica que no Mac funcionava, era um refil, mas era um refil de batata. Coisa que a gente nunca tinha feito, gera um barulho. Os restaurantes lotaram de gente. E aí? Atrás do refil. Mas e aí? E a margem? E o custo? E a operação? E como é que faz? E se der reclamação? E se acabar a embalagem? E os Black Fridays sempre foram muito nervosos. Então esse daí já teve ano que a gente acertou e já teve ano que a gente errou. Já teve ano que teve fila demais e a gente não conseguiu atender, gerou muita reclamação. Já teve ano que os nossos restaurantes não encheram tanto e os concorrentes encheram mais. Já teve lançamento de produto que não dei nada e assim, ficou um estoque gigante. Já teve campanha que foi criticada na internet. Já teve campanha que teve que sair do ar, mas já teve também campanha que virou case mundial, que ganhou prêmio e que reverteu a história da imagem da marca. Claro, mas quando dá errado, qual é a repercussão isso mundial, já que é uma marca mundial? Isso tem repercussão mundial? Isso tem que reportar? Como é que funciona? Então, imagina que existe um dono dessa marca, que é a matriz da empresa nos Estados Unidos, que está o tempo todo olhando no mundo o que está acontecendo. Imagina se você fosse dono de uma rede de franquias no Brasil e aí você tem um franqueado em Porto Alegre que faz algo diferente. procura ali e repercute lá em Porto Alegre. Negativamente. Você fica sabendo aqui e você vai questionar ele. Era igualzinho. Eu era o Porto Alegre do McDonald's mundial. Mas o que está acontecendo aí? Mas como assim? O que o pessoal está falando que é Mac? O que o pessoal está falando do milkshake? O que o pessoal está falando do sanduíche? Então, eu tinha que o tempo todo ir mostrando. E para o outro lado também, se a matriz faz uma coisa que o brasileiro gosta ou não gosta, também repercute aqui. Certo. Então, a gente também tinha que trocar, gente. Mas como assim? O que aconteceu aí? O que é isso? Para onde vai? Então, eu tinha que trocar. Bom, nesses oito anos de McDonald's, mais ou menos, né? Nove. Nove anos de McDonald's, chegou o momento da sua saída. Sim. Você deixou uma marca que deixou um legado importante para a empresa, para a companhia. Todo mundo fala disso no mercado. Você foi muito importante para a McDonald's Brasil. Mas você tomou a decisão de sair. E quando você tomou a decisão de sair, você queria continuar no marketing? você queria continuar numa carreira executiva? Ou você disse, agora você é empresário? Ou agora você alguma coisa? Qual foi o gatilho? Eu lembro de ter escutado uma vez você falar. Porque essa pergunta foi várias vezes que já respondeu, né? Mas aqui, para o nosso público, eu queria que você contasse. Eu lembro uma vez de você falar em alguma entrevista da sua teoria das duas canoas, né? E meio que instintivamente ali foi isso que aconteceu. Isso não foi um plano, isso não foi um problema, isso não foi algo que eu precisei resolver, tá? Isso é o que aconteceu naturalmente. Eu tive a sorte de trabalhar num time que ganhou muitos campeonatos. Então, o presidente, os outros diretores, a minha equipe, a agência, a gente conseguiu. Fiz parte de um time que ganhou alguns anos, né? Acabei estando na lista dos marqueteiros mais premiados do Brasil três anos seguidos. E desde que o McDonald's virou Mac, isso também me deu uma visibilidade diferente. muita gente quer saber como que foi, o que aconteceu, como que faz. E isso me deu, me abriu novos horizontes. E eu acabei sendo muito chamado pra dar aula, pra dar palestra, pra escrever, pra falar, pra fazer. Inclusive, você durante a história das duas canoas, que na verdade, pra quem não sabe, é você continuar trabalhando lá onde você tá e experimentar outras coisas, mas não largar, só pra ficar claro e agradeço a referência, você começou a escrever também. Então você, antes de sair do McDonald's, você escreveu o livro, o propósito. Os três últimos anos que eu tava no Mac, eu dei muita aula, eu já comecei a dar palestras, eu comecei a ter uma visibilidade maior, eu virei economista em três, quatro jornais e revistas, e eu escrevi o meu primeiro livro. Meu primeiro livro se chama De Propósito, então não é um livro sobre marketing, não é um livro sobre como vender mais batatinha, não é um livro sobre McDonald's, mas é um livro sobre como você pode repensar metade da sua vida, que é o tempo que a gente passa trabalhando, colocando mais sentido, mais significado nisso. Ou seja, botando o propósito naquilo que você faz. Porque tanto executivos quanto empreendedores trabalham muito, muito. Executivo de alta performance e empreendedor que tá tocando os próprios negócios, gasta mais da metade do tempo acordado, empenhado, com certeza, naquele negócio. E a hora que a gente vê o tempo faz assim, já faz 25 anos que eu trabalho, o que eu fiz com esses 25 anos que foram os anos que eu fui mais produtivo na vida, né? O que eu fiz com esse tempo? Ah, eu fiquei lá metade da minha vida vendendo batata frita? Fiquei metade da minha vida conseguindo investidor? Metade da minha vida tirando pedido, fazendo apresentação, fazendo treinamento? Não. Eu acho que tem um outro sentido que a gente pode fazer até em quem vende batata frita, que é lembrar que aquilo que você faz alguém precisa, que você tá lá pra colocar os seus dons e talentos em prática a favor do outro e que você tá lá pra dar o seu melhor pelo outro. Eu preciso de uma comidinha gostosa do McDonald's, eu preciso de alguém que me oriente com as minhas finanças, eu preciso de jornalista, eu preciso de manicure, de motoboy, de professora, eu preciso. Mas isso, isso é muito bonito e a gente vai avançar a história do propósito, quero muito saber como é que paga boleto com propósito. mas em três, você falou nos últimos três anos antes de sair, nos últimos três anos isso foi crescendo. Mas as pessoas te chamavam porque você tinha um serviço prestado, uma publicidade em torno de quem fez isso, mas a ideia do livro foi baseada em quê? A ideia do livro foi assim, como é que despertou isso? Vou imaginar, que em algum momento alguém que tá assistindo a gente começa a ser muito convidado, pra falar, pra se apresentar, pra dar uma aula, e aí ele percebe que faço post na internet, de repente o pessoal compartilha um pouco mais, olha, eu tenho o potencial de ter uma audiência. E gerar impacto. Gerar impacto. Um dia eu parei, falei assim, o que eu quero fazer com essa oportunidade? O que eu quero fazer com esse microfone que estão me colocando na mão? Se amanhã todos os veículos de comunicação do Brasil, todos, não só o SBT, todos, parassem a sua programação e me desse um minuto, uma vez só, pra falar o que eu quisesse pro Brasil inteiro ouvir, sobre o que eu falaria. Então foi assim que você teve a gatilha. Minha conclusão foi que eu gosto muito de falar de marketing, eu gosto muito de falar de batata frita, mas que eu gosto ainda mais de falar, cara, até um marqueteiro de batata frita consegue ver o propósito do seu trabalho, você consegue também. Eu quero causar essa diferença nas pessoas. Demorei pra chegar nessa conclusão. Certo. E você fez, aí a pergunta é exatamente isso, você demorou, mas teve a chave, mas você se inspirou em alguém, tem algum especialista, algum guru, alguma coisa que você diz, cara, esse cara, ele foi minha referência nisso, leu algum livro? Excelente pergunta. Porque assim, quem tá assistindo assim, isso não chega do nada, né? Não, não, não. Esse é um processo de reflexão que passa até hoje, tá? De aprendizado, inclusive, né? De aprendizado, de autoconhecimento. Primeiro, eu sou um cara de muita fé. Tá. Então, a fé primeiro. Eu já tenho um princípio básico que aprendi com meu pai e com minha mãe, de que assim, a gente não tá aqui por acaso. Por nada. A gente tá aqui pra amar a Deus acima de todas as coisas, pra amar o próximo com a gente mesmo. É a minha fé pessoal. Então, se eu tô aqui pra isso, como que eu vou conseguir fazer isso da melhor forma? Um dia eu dei uma... Falei, será? Nesse momento tem médica salvando vidas, tem bombeira apagando incêndio e eu tô fazendo promoção de chocolate na Páscoa. Será que era isso que eu devia estar fazendo? E eu fui pedir ajuda. Eu contratei um serviço de um conselheiro, de um coach profissional que tinha valores muito parecidos com os meus. O nome dele é António Nasser. Divulgo aí pro pessoal. Tá lá no que dia. Parabéns, parabéns, António, por ter ajudado o João. E depois de umas dez conversas, eu me lembro bem, assim, coach, que é coach de verdade, né? É porque as pessoas falam coisa de coach, mas, cara, o coach é um treinador, coach é um cara que te ajuda. Eu tenho meu coach, pessoal. te provoca, te faz perguntas. Perguntas. Numa dessas conversas, uma das perguntas mexeu muito comigo. E a pergunta era assim... Por que você faz o que você faz? Alguma coisa assim? Quase, um pouco mais prático. Eu falei assim, será que era isso que eu devia estar fazendo? Ele falou assim, quanto tempo faz que você faz o que você faz? Já faz dez anos que eu trabalho, na época, né? Você já trabalhou dois mil dias. Desses dois mil dias, quais foram os dias você chegou em casa, colocou a cabeça no travesseiro e falou assim, hoje eu fiz o que eu devia estar fazendo. Que dias foram esses? Fiquei pensando uma semana. Foi buscar o dia, né? Foi tentar lembrar de um dia que isso aconteceu, né? Lembrei dos dias que eu fui promovido, lembrei do dia que o meu projeto emplacou, lembrei do dia que eu fui aplaudido, lembrei do dia que eu recebi um elogio, eu lembrei de vários dias e lembrei que em todos esses dias eu fiquei feliz. Mas era só pra você? Mas lembrei de outros dias, que eram dias que realmente essa resposta era encontrada. Que você ajudou alguém? Que ajudou um cara a progredir na vida, a prosperar, você ajudou um colaborador, você impactou a vida de alguém? E aí isso mexeu com você? Isso, mexeu demais comigo, eu falei assim, tem dias, só três dias de dois mil, mas os dias são esses aqui, e aí a pergunta foi como é que a gente vai colocar mais dias assim? Você acha que você precisa sair do seu trabalho ou na verdade se você trabalhar lembrando disso e você trabalhar diferente, você vai ter mais dias assim? E aí eu descobri que eu não precisava mudar de trabalho, eu precisava mudar eu. Ou seja, sim, autoconhecimento, se conhecer, entender por que você faz as coisas e faz melhor daquilo onde você está fazendo, o que você está fazendo. Isso me tornou até um marqueteiro melhor. Ou seja, colocar um propósito naquilo que você está fazendo, não é só um objetivo. É isso. Porque o objetivo, gente, é muito diferente de propósito. O objetivo muitas vezes é quero ganhar mais, quero uma promoção, quero bater meta. O propósito é isso que você está explicando aqui de uma maneira bem prática e bem simples, baseado o quê? Numa provocação. É. Novamente. Pessoas mais experientes, pontos de vista diferentes, peça ajuda. A melhor forma de resolver um problema é pedir uma ajuda para quem sabe. Você pediu muita ajuda na vida? Muita. Até hoje, eu peço ajuda para você, eu peço ajuda. Eu estou vivendo um momento diferente. Eu estou o tempo todo perguntando como é que faz, como é que faz podcast, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que você faz. É óbvio que cada um tem um ponto de vista diferente. Então, eu tenho que reter. Faz de você, reter e pegar o que é melhor para você. Porque não dá para ser contra o C, contra o V, tudo, né? Isso. Mas hoje você tem essa consciência, é difícil fazer isso nas duas canoas, né? É difícil fazer isso nas duas canoas. Então, quando você virou a chave, você saiu... Chegou um momento em que não dava mais para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o livro começou a ir bem? O livro, as palestras, as aulas... Eu costumo brincar assim, faz de conta que você está lá no seu emprego, na sua cano original, e aí você começa a fazer aula de piano nas horas vagas para você se desestressar, sei lá. E aí, a hora que você começa a fazer uma aulinha de piano, você chega lá, o professor vê que você tem mais facilidade de aprender do que a média. Aí você está indo bem. Você não vai ser o melhor pianista do mundo, mas ele vê que você tem o potencial para ser pianista. Aí você começa a tocar a sua família, gosta. Aí você começa a tocar os seus amigos, gosta. Aí começam a te chamar para ir em uma festinha de aniversário. Aí você começa a tocar ali em uma reunião de amigos, em um restaurante. Você começa a dar valor para coisas mais simples, né? E você começa a pôr em prática seus dons, seus talentos. E aí você vê que quando você toca, não só o pessoal já está disposto a te pagar por isso, mas uma coisa ainda mais importante acontece, você vê que a pessoa se emociona com isso. Você gera uma sensação nas pessoas. Eu estou fazendo algo aqui que vai mais fundo, né? E foi isso que foi acontecendo quando eu comecei a dar palestra, dar aula, e eu gostei demais disso. Até que o momento em que a outra canoa ficou tão forte, comecei a receber tanto convite e tantas oportunidades que eu falei e se eu tirasse o pé de uma canoa e fosse para a outra? E foi aí que eu tomei esse risco. O risco era e se ninguém mais me chamar para dar palestra quando eu estiver mais no MEC? É, mas você já tem uma bagagem, você já estava... Eu sei que é difícil essa decisão, é uma decisão muito difícil para quem foi a vida toda carreira, né? É muito difícil, mas você já tinha algo mais forte. Já tinha. Que era o propósito. Você já tinha validado o trabalho lá fora, você já tinha se colocado na prova sobre o seu impacto. Já estava indo tudo bem, só que nesse processo... E o livro... Eu estou lendo aqui uma coisa que você estava falando e eu estava lendo um trecho do livro que as meninas da Karen aqui colocou. Ele disse assim, trabalhar não é o mal necessário porque o mundo precisa do que você faz. O seu trabalho é um bem necessário e pode muito além das suas tarefas diárias. E ele está prestes a se tornar a sua missão, né? É isso. Isso é forte demais. Trabalhar intencional nessa missão quando você descobre que não é o mal necessário. Agora, você imagina, João, me chamam num evento de marketing, tá? Aparecendo os maiores eventos de marketing do Brasil. Chego lá no palco do RD Summit, tá? Tem, sei lá, seis, sete mil pessoas. Muita gente. E agora com vocês, o vice-presidente de marketing do McDonald's. E eu subia lá, pegava o microfone e falava assim, o que você está fazendo com metade da sua vida? E começava a falar, como o cliente do Mac precisa de uma batatinha gostosa e como eu via aquilo e como aquilo dava um outro sentido ao que eu fazia e convidava todo mundo a se importar mais com o seu cliente. E aí, a hora que acabava, vinha uma multidão de gente falar comigo. Falei, cara, um marqueteiro de batata frita veio aqui falar isso. Falar isso. Inclusive, isso foi o motivo pelo qual você criou o seu segundo livro, Desde Marketetise, que a gente vai falar já já sobre isso. A hora que eu saí do Mac, agora... procurar as duas coisas que eu mais sei falar sobre, que é propósito e marketing. Quando eu estava no Mac, eu não podia revelar os segredos do Mac. Claro. Não é ético fazer isso. E nem é ético falar agora, inclusive. E nem falo, mas o que eu faço é dar um ponto de vista do que eu acho que é a melhor forma de fazer marketing, que é um marketing que não parece marketing. É um marketing que parece serviço, parece ajuda. Ajuda? Porque o ato de servir ele é muito poderoso. Se você deixa a sua impressão dessa forma, eu estou aqui te servindo, João. Cara, isso é muito forte. Muito. Isso é muito forte. Porque de fato, vamos pensar aqui, eu estou te convidando, você está aqui no Pivotando, para você pode ser uma honra, para mim é uma honra maior ainda de você ter parado o seu tempo, suas coisas, para estar aqui. Então, para mim, você está me servindo. Então, se você se porta dessa forma, isso é muito poderoso. É muito. E o cliente percebe. E gera gratidão. E o cliente percebe. E gera gratidão. Você vende mais, claro. Porque é consequência. Você passa a ser gostado. Vai além da venda. Vai além da venda. Você deixa o seu coração. Claro, vai encher o meu coração. Você passa a ser gostado. O cliente se sente grato. E ele quer retribuir de alguma forma. Acho que é por isso que muita gente cresce na internet. Porque demonstra essa transparência e genuidade. Genuí... Como é? Genuí... Essa autenticidade. Autenticidade, né? Em relação a isso. E o cliente... E as pessoas passam a se conectar mais com elas, né? E tem pessoas que a gente gosta sem ter uma convivência diária e você conecta justamente pelo mesmo propósito. Então, assim, essa história de propósito, ela é exatamente essa energia, essa conexão que faz com as pessoas. Você teve lá no... Eu tenho um único treinamento. Você sabe que você esteve lá com os empresários comigo. E a gente tem um NPS. O NPS desta edição que você participou foi você. A maior NPS foi você. Por quê? Você, ao invés de falar de marketing, você falou de propósito. De uma maneira simples que você está explicando aqui. E, então, antes da gente entrar no Desmarketize, né? Que é o teu novo livro. Eu queria, assim, que você desmistificasse o propósito em relação a boleto, em relação a... Porque o empreendedor brasileiro, ele trabalha muito por necessidade. Sim. E o propósito vem depois. O empresário brasileiro, ele precisa sobreviver à empresa dele. Depois ele pensa nas outras coisas. Como é que... Como é que... implanta isso, né? Porque dá pra ganhar dinheiro com propósito? você mostrou que dá. Você mostrou que dá. Numa outra parte. Mas e o cara que está aqui na empresa dele? A empresa dele é chata. Ele não quer mais trabalhar. Toda empresa é chata, né? Ele não quer mais fazer aquelas horas por dia. Quanto tempo pra ir embora? A gente não faz só o que manda. E o cara na empresa dele virou escravo da empresa dele. Não faz aquilo que gosta. Ou seja, o cara está estudando uma coisa, mas deveria estar fazendo outra. E aí, velho? Porque se ele larga... Não, tranquilo. Mas se ele larga isso, né? Se ele larga... Se ele larga pelo propósito, como é que ele vai pagar as contas dele? E se ele... Enfim, é difícil. Vamos lá. Olha só. Primeiro, se você está endividado, se você está com necessidade, se você não tem o básico, você trabalha por isso. Você não trabalha por uma causa nobre maior, você não trabalha... Não, você trabalha pela sua sobrevivência. Agora, também acho que é verdade, João, que muita gente diz que trabalho porque preciso, mas, na verdade, na verdade, teria escolhas de como trabalhar, onde trabalhar e qual é o nível do preciso. Será que eu preciso de um carro conversível? Ou eu preciso me locomover? Ou eu preciso de um carro legal? Será que eu preciso de uma mansão? Ou ter um apartamento legal? aonde que está o preciso de verdade? Está no ego. Aí tem uma excelente discussão para a gente. Então, para mim, é depois do nível da linha do preciso, da necessidade básica, que, em geral, é muito mais básico do que o pessoal fala, daí para frente, o trabalho é o lugar onde você passa metade da sua vida. você passa metade da vida lá. O trabalho não é o lugar onde você vai trocar a tarefa feita por salário pago. Não é o lugar onde você vai alugar seu cérebro em troca de dividendo. O trabalho é o lugar onde você vai passar metade do seu tempo acordado, desfrutando metade desse presentão que Deus te deu chamado vida, colocando aquilo que você percebeu ao longo da sua vida que você sabe fazer bem a serviço do outro, que precisa de você. Eu preciso de você, eu preciso dos seus conselhos e tem gente que precisa de mim. Já pensou se um faz pelo outro? O mercado de trabalho não é o lugar onde você vai para conquistar acúmulo de riqueza. O mercado de trabalho, do meu ponto de vista, é o lugar onde a gente vai para ser útil para o outro. E é na utilidade para o outro, com a intenção de amar e de servir, que a gente encontra um lugar onde tudo ganha um novo sentido e que, inclusive, a gente é melhor recompensado. porque ao descobrir que eu sou muito bom de jogar futebol, e sabe o que eu descobri? O pessoal adora assistir um futebol, eu levo alegria para a casa das pessoas. E sabe o que eu descobri? Tem um time de futebol que está pensando de uma pessoa que joga na posição que eu jogo e ele vai me pagar muito bem por isso. Então, eu vou nessa direção aí. Isso é dar propósito. Buscar o seu talento, buscar o que você gosta. para ir salvar a tartaruga que está comendo canudinho na praia? Será que eu preciso largar tudo para ir trabalhar no orfanato, no asilo? Se você sentir no coração e quiser ir, vá. Mas você não precisa. Você pode ser um motoboy com muito propósito. Você pode ser um porteiro do prédio. E pense o porteiro do seu prédio. Mas, assim, com esse exemplo que você está dando, o porteiro do prédio, o cara diz assim, cara, se ele não encontra esse propósito, ele vai fazer aquela rotina by the book lá e vai ficar fazendo. Até porque, muitas vezes, ele acha que o cara não merece. Está ali por obrigação e paga o salário e pronto. Então, como é que ele descobre isso? Porque existe uma questão cultural de educação, de nível de conhecimento, de consciência e várias coisas. Então, assim, nem todo mundo tem acesso a esse programa aqui para ouvir o que você está dizendo. Nem vai, nem leu o The Propósito, que é o seu livro. E aí, cara? Como é que a gente desperta? Você que está de fora vendo isso, você pode cutucar o cara, né? E aí, está aqui fazendo o quê? Estou dando três dicas, tá? Tá. De como você dá a propósito do seu trabalho. Tá. Primeiro, qualquer trabalho, qualquer profissão, qualquer vaga. Primeiro, começa o dia com a intenção certa. Você é CEO, você é dono de um grande negócio, você é uma empresária, você é um recepcionista, uma médica, uma manicure, um cantor, um advogado. Não interessa. Começa o dia falando assim, hoje, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é servir, ajudar, amar o próximo com aquilo que eu aprendi que eu sei fazer bem. E eu vou trabalhar com essa intenção. Como aquele professor que antes de entrar na sala de aula, para, respira, força um sorriso no rosto, se enche de energia, de motivação, e fala, eu vou assim porque os alunos vão aprender melhor. Como aquele atleta que antes da Olimpíada, antes de pular na piscina, está lá concentrado, falando assim, eu treinei a vida inteira para isso, tem um monte de gente assistindo, eu vou lá para dar o meu melhor. Eu vou com essa intenção, vou com a intenção de servir. Como aquele médico que antes de entrar numa cirurgia, de tirar um tumor do cérebro de alguém, fala assim, essa pessoa aqui, se eu não for com a intenção, ela precisa de mim agora, eu vou lá. Então, primeira dica, intenção. Segunda dica, lembra, o dia inteiro, que as pessoas precisam do que você faz. Eu preciso do seu trabalho. Tem alguém ali que precisa de mim. Precisa. Não, mas eu só aperto um parafuso. Rapaz, se você não apertasse o parafuso dessa cadeira bem, eu tinha caído. Ah, mas eu só troco lâmpada, se essa lâmpada estivesse piscando aqui, não estava legal. Eu só troco o filtro do ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui está uma maravilha. Eu preciso de você. Eu preciso de quem cortou meu cabelo. Eu preciso de quem te serviu o cafezinho, de quem abasteceu o seu carro. Eu preciso. Lembra disso. E a terceira dica... Lembra que tem alguém que precisa de você, né? Precisa. E a terceira dica é... Se você vai trabalhar com a intenção certa e se você lembra que a pessoa precisa de você, dê o seu melhor. Seja o melhor profissional que você puder. Mesmo que a pessoa não reconheça. Porque o problema é dela, não é seu. É isso. E você... Você não está indo lá em troca do elogio dela. Você está indo lá... Para você ficar melhor, né? Quando você chegar com 90 anos de idade e você olhar para trás... Fiz o meu melhor. O que eu fiz? Valeu a pena. Fiz com metade da minha vida. Ou seja, aquela pergunta que o coach te fez. Eu estava lá fazendo uma coisa que as pessoas precisam. Eu fiz com a intenção de servir e eu dei o meu melhor. É isso que eu fiz com metade da minha vida. Muito bom. Muito bacana. Esses são os dias que fazem sentido. São os dias que fazem sentido e foi isso que te despertou lá atrás a fazer o que você faz hoje. É. E o que você faz hoje? Hoje eu sou um educador, um treinador, um professor, como eu falo para o meu filho, né? Então... Qual a idade dele? Eu tenho um de dez e um é de sete. Tá. E é isso que você mostra? A alegria de viver o teu propósito o tempo todo para eles, né? Eu já mostrava isso no MEC. Para mim, eu tinha muito propósito É, mas o MEC era um sobrenome de alguma forma. É. É mais fácil explicar, digamos assim, até porque ele é usuário. Agora. E agora? Agora, com as aulas, o filho hoje, o papai está indo... Dar uma aula com muito prazer. Ajudar um monte de gente. Ajudar as pessoas. Que precisa aprender uma coisa que o papai sabe mais que eles. Tem coisa que os outros sabem mais que o papai. Por isso que o papai também estuda, que ele sabe que eu estudo. Mas tem coisa que o papai sabe mais que o outro. Então, eu vou lá ajudar quem precisa saber disso. Ele vê meus livros. Ou seja, o papai escreve também para ajudar as pessoas para aprenderem coisas que eu aprendi. É. Eu estou indo lá para ajudar, para servir. Vou ser recompensado por isso. E eu acho que seja... É justo que eu seja muito bem recompensado. O que eu faço vale muito. você também e quem está assistindo a gente também. Mas a principal... Até porque você tem que saber o seu valor, né? Também. Saber cobrar também é um outro segredo, é um outro mecanismo, né? De quem era, de quem recebia um salário e de quem agora está na vida empreendedora, autônoma, empresarial, né? É, isso aí. Tem que saber cobrar. Tem que saber o seu valor. E você sabe, você descobre o seu valor quando você entende o seu propósito. O que eu consigo fazer aqui para essas pessoas faz uma diferença. E quanto mais você se coloca na posição de fazer algo que você percebe que você nasceu para fazer, que você tem aquele talento para fazer e encontra isso num lugar onde as pessoas precisam, mais vai valer isso. Então, minha dica para quem está seja empreendendo, seja seguindo uma carreira, é assim, empurre a sua carreira profissional para um lugar onde você percebe que você passa muito do seu tempo fazendo uma coisa que você é boa em fazer. Você tem a força, tem a valor, né? E que as pessoas precisam. Puxa, eu sei, eu percebi que eu sei fazer massagem como ninguém. Eu vou abrir aqui um sistema de franquia de massagem. Quem é que precisa disso? O que a sua massagem tem que ninguém mais tem? Se coloca aí. E isso é um princípio marqueteiro também. Quando você foca no seu diferencial, seu marketing é muito mais fácil. Se eu te convidasse agora para trabalhar como se amou novamente numa companhia, é uma pergunta difícil. Dentro do teu propósito, dentro do servir, tudo o que você faz hoje, ou seja, potencializar isso através de uma companhia onde você seria de novo um contratado, você iria ou você faria uma proposta assim, por que não eu me associar, por que não eu ser dono dessa companhia também? Como é que é a tua cabeça hoje? A minha cabeça pensa primeiro em qual vai ser o impacto? Por que eu ir? Não, então, vamos lá, o impacto para você, mas eu digo, entendendo que o propósito existe, entendendo que você vai ampliar o que você gosta de fazer, teu propósito, qual seria o seu jeito? É pensar qual impacto vai ser na sua família, em você, primeiro, é isso? O impacto, não na minha família e em mim primeiro, qual vai ser o impacto que eu vou causar? Vai ampliar. Qual o tamanho das marcas que eu vou causar? Muitas. João, hoje, você como palestrante professor, você está atingindo X milhões de pessoas. era essa conta que você faria, ou seja, quão mais eu vou atingir mais pessoas? mais pessoas, o impacto mais profundo, o seu legado vai ser potencializado. Tá, mas você toparia uma carreira executiva novamente, ou você buscaria uma outra atividade como empresário, sócio, cotista, ou associado? Eu não tenho preferência. Não, não tenho preferência. Não tem preferência? Não. Pra mim, a preferência está aonde eu vou causar mais... Eu fico imaginando, as últimas páginas do meu livro de propósito, eu tenho uma carta que eu escrevi pra mim mesmo, velhinho. Pra quantos anos? 70 anos. 70 anos. Eu escrevo João, de 2000, João com 70 anos. Aí eu escrevo. Eu fico o tempo todo com essa carta na cabeça. Então, a hora que chega pra mim uma decisão... Primeiro, se fosse pra continuar marqueteiro de uma empresa, eu teria continuado no MEC. A nossa relação é ótima e eu era muito feliz lá. Então, não vai ter uma outra vaga com o marqueteiro que eu falar... Ah, era muito legal. A sua referência é uma, né? É. Agora, não, João, aqui você vai ser CEO... Peraí. Aqui, não, você vai ser sócio, aqui você vai ter um equity, aqui tem essas vantagens, tem esse benefício, aqui você vai, sei lá, trazer mais segurança pra sua família. Não falta nada pra minha família. O que a gente... O precisa... Tá tudo resolvido. Porque aqui é tão mais baixo do que a gente achar. Tá tudo bem. Agora, o que eu quero é chegar lá, velhinho, com 90 anos de idade... Eu vou ter que ler o livro pra saber o que está nessa carta. Falar assim... Era isso mesmo que eu devia ter feito. Ou seja, a lição é... Escreva a sua carta pra você com 70 anos. É um exercício muito legal. É muito bacana. Seu eu do futuro. Sabe o que eu falo assim pra mim? Eu falo... Cara, você me deu muito trabalho. Eu... Muitas vezes... Você vê, né? Ele fugiu da resposta, mas saiu muito bem e gostei e tô convencido, né? Mas eu não tenho nada que eu não quis dizer aqui na resposta que realmente não tenho preferência. É porque também isso depende muito da fase da que a pessoa tá, né? Depende muito do momento, depende muito da segurança familiar, depende de vários fatores. É. Então, é uma pergunta que é meio complexa de responder, porque se você não tem todas as variáveis, como é que você responde? Aliás, isso é uma mensagem também, né? O empresário, quando não tem as variáveis ou o executivo, ele não pode tomar a decisão. Ele precisa entender quais são as variáveis. Tem que respirar pra poder pensar, pra agir corretamente, né? Mas eu respondi assim, João, porque eu sei que tem gente que fala assim, não, eu prezo muito pelo patrimônio, então eu vou tomar aquela decisão que no longo prazo vai mais acumular o meu patrimônio. Tem outros que falam, não, eu prezo muito pela flexibilidade, então eu vou tomar a decisão que mais vai ter flexibilidade. Tem outros que prezo muito pela segurança, eu prezo muito pelo sentido do que eu estiver fazendo. Isso tá acima. Eu poderia estar fazendo coisas hoje que me trariam um patrimônio maior. Eu poderia estar fazendo coisas hoje que me trariam uma vida mais sossegada. Por que eu escolhi fazer isso? Tendo essa escolha. porque eu acho que é onde eu mais sinto que é aqui. Deus me deu esses talentos, esses dons, esse piano, eu não tenho como não tocar. Eu costumo definir marketing, João, como assim, pra mim marketing é tudo que tá entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender. Tem alguém que precisa comprar o que você faz. Tem alguém que tá com uma dor que você tem um alívio, ela tá com a dor, ela precisa comprar. Agora você precisa vender. Por quê? Porque você tem uma fábrica, porque você quer viabilizar, porque você quer um recurso, mas porque você não consegue dormir ao saber que tem gente que tem uma dor que você consegue aliviar melhor que o outro. Então eu preciso vender. O Cochler dizia que se marketing for bem feito, a venda é consequência. Você concorda com isso? Eu acho que sim, mas eu acho que o marketing bem feito vai muito além da venda. Eu acho que não só a venda é consequência, mas você tem uma consequência ainda maior de olhar um cliente satisfeito, aliviado de uma dor. E aí existe a recompra. Melhorada a sua vida com um sorriso no rosto. E a partir disso vem a recompra. Vem a recompra, vem a fidelidade, vem a recomendação, vem a indicação. Então por isso não precisa mais de vendedor? O vendedor, o que é um vendedor? É um ajudador. O vendedor é só uma provocação. Ele detecta. Porque assim, tem vendedor Netflix, tem vendedor Spotify, tem vendedor McDonald's. Não, não tem. É verdade. Tem servidor, ajudador e tudo o que você falou aí, não é verdade? É, o vendedor. Por quê? Porque o marketing é bem feito, a atração está feita, o serviço está prestado e a consciência de que é legal e que funciona. Você vai para qualquer lugar do mundo com todo respeito às outras marcas. Você vê o McDonald's, você fica mais tranquilo, você não come aquela comida ali, pelo menos você come. É muito mais fácil vender o que tem marca forte. Pois é, o marketing ele é, eu não estou falando mal de venda, até porque eu entrevisto turbina a venda, ele ajuda, ele facilita. Ele ajuda a turbina. Mas o vendedor não é alguém que empurra um produto que alguém não precisa. O vendedor é alguém que está com o radar ligado, achando... Problema para resolver. Quem está com a dor que eu aliviaro. Claro. E o que você pode dizer para o empresário que ele precisa melhorar o marketing dele? Porque você encontra muitas perguntas nesse sentido. Quais são as... O mais often, o que vem mais de pergunta nessa linha? O que eu posso fazer no meu marketing? Eu vou botar uma página de Instagram, sei lá o quê? O que você faz? As perguntas que todo mundo mais faz é sobre técnicas, sobre macetes, sobre hackzinhos de marketing. Ah, faço dancinha, faço perfil, faço... mídia de performance, faço um patrocínio. O que eu faço, João? Porque você fez tudo isso. E eu falo, quer saber o que eu faria no seu lugar? Primeiro lugar, o erro mais comum dos empresários, hoje a maior parte do meu público nas minhas aulas e tal, é o público empreendedor. O erro mais comum que eu vejo, primeiro, não saber quem é o seu consumidor. A persona, o ICP? Quem é? Quem é? Você vende copo de água. Para quem? Quem é? Quem é essa pessoa? E eu não estou falando de falar, é um homem, tantos anos, tanta renda. Não, 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 não. É o quê? Você está vendendo um copo de água para uma pessoa que, depois de ter caminhado três horas no deserto, você está vendendo um copo de água para uma pessoa que está fazendo um tratamento médico e precisa tomar água a cada duas horas. Você está falando desse nível, né? Qual é a necessidade? A pessoa toma água por quê? A pessoa, ela precisa do quê? quem é essa pessoa? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que você oferece para ela? A sua água tem o quê? O que você oferece a partir desse porquê que você descobriu? Sua água tem o quê que nenhuma outra tem? Seu produto, sua solução, ela é melhor para esse consumidor que você já sabe quem é, em que? Esses são os dois erros mais comuns. Agora, se eu fosse deixar também uma dica bem curiosa aqui, marqueteira pessoal, eu diria assim, faça menos marketing que parece marketing. Esse é o que está no teu livro Desmarketize? Por que chama Desmarketize esse livro? Porque eu senti na pele, cuidando de uma marca que tem um público muito amplo, que a próxima geração de clientes não gosta nada de marketing que parece marketing. A gente também não gosta muito, mas a gente acostumou com isso. A gente acostumou a ter que esperar o breakzinho da novela cheio de propaganda. A gente acostumou a tudo bem receber um panfleto na porta de casa, tudo bem receber 500 e-mails na minha caixa postal. Essa geração nova não, ela quer pular tudo, ela quer fazer na hora certa, ela não gosta. A gente também desaprendeu isso, a gente também não gosta mais. A gente está gostando cada vez menos, mas eles não toleram. Eles não toleram até porque são nativos digitais e não viveram isso. A gente está desaprendendo. É, a gente está, porque cada vez que a gente vê, imagina um vendedor de geladeira, você não está precisando comprar geladeira, mas o cara aqui está insistindo. Para você é horrível, mas você deixa o cara falando. Agora, o dia que você está precisando comprar uma geladeira, se chega a pessoa certa, fala do jeito certo. Não, eu sei que você mora numa casa assim, 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 que você tem energia 220, que você está preocupado com conta de luz, que você tem tantas pessoas na sua casa, você precisa de uma geladeira desse tamanho, a sua geladeira para isso. Então, para isso, eu vim aqui te dizer que eu não tenho geladeira nenhuma. Meu concorrente tem uma geladeira que é melhor do que a minha para você. Nesse caso, eu acho que você tinha que comprar essa aqui. Esse cara que eu vou ganhar mil pontos com você. Opa, ganhou tudo. E a próxima vez, ele compra. Ele vai lembrar dele para sempre. A questão é que as pessoas não sabem disso. Não fazem isso. E a gente está aqui nessa uma hora falando e ensinando e mostrando como fazer, mas tenho certeza que as pessoas, ah, isso é romantismo, ah, isso não quer. Sabe quando você está falando para alguém numa palestra, por exemplo, o cara cruza os braços lá, diz assim, ah, isso não é para mim, isso não funciona. o cara ali é crença, ali é limitação, não é? Na veia, você percebe isso. E a gente que tem a se servir muito forte, a gente percebe isso, né? Quando, quando a gente, nossa mensagem não está conseguindo chegar na ponta porque a pessoa é travada, não quer ouvir. Então, eu queria uma curiosidade minha, assim, eu queria saber se quem está nos assistindo pode acessar você para você ir para dentro da empresa dele e ajudar, mentoria, consultoria, você faz isso? Eu participo de conselhos, eu faço aconselhamento, vamos lá, eu tenho uma imersão de um fim de semana, você pode passar um fim de semana comigo, acessa lá o meu Instagram, arroba Fala João Branco, todas as informações. Fala João Branco. Fala João Branco, você pode vir passar um fim de semana comigo com outros empreendedores, empresários, discutindo sobre marketing e aí se você entender que a gente tem ideias que combinam, você precisa de ajuda de marketing para colocar mais sentido, mais missão nesse seu negócio, a gente pode caminhar junto e a gente faz conversas, você analisa a situação dele e tal e ajuda para que ele possa te ajudar com um conselheiro lá do seu negócio. Vai dar esse passo importante para a tua vida, para o teu negócio. É isso aí. Muito bom. João, todo mundo que vem aqui precisa deixar, você deixou muitas dicas, muitas lições aqui, isso dá um verdadeiro e-book e vai sair um e-book desse nosso papo, depois eu te mando ele. Mas tem algo que você queira, uma mensagem que você queira deixar importante para um cara que está numa carreira, para um empresário, enfim, um empreendedor, um investidor, não sei. Eu realmente acredito, João, que quem empreende tem um contato muito direto com quem tem uma dor. Se você está aí tocando um negócio, seja no agro, no mercado de saúde, no mercado de beleza, tem alguém que está muito perto de você, que precisa muito do que você faz. Você investe aí em mercado de beleza, as pessoas saem do seu salão de beleza literalmente diferente do que elas entraram. Você faz diferença na vida de muita gente com o seu serviço, com a sua tecnologia, com o seu produto, com aquilo que você entrega. Mas eu também acredito muito que quando a gente entrega produto, serviço, uma análise, um relatório, a gente não entrega só um produto, um serviço, uma análise, um relatório. A gente entrega um pouquinho da gente, para o outro. Então eu queria te deixar um convite aqui para você levar o seu coração para o trabalho. Usa todas as técnicas que você aprender por aí, que você use números, que você aprenda, fia o seu serrote, siga as dicas do João aí, siga gente que te dá treinamento legal, contrate bons profissionais, tenha bons sócios, mas nunca esqueça de trabalhar com o coração, com a humanidade, com o seu sorrisão, com essa sua capacidade de negociação, com isso que você percebeu que Deus te deu de dom, de talento. Coloca em prática que eu tenho certeza que você vai atingir resultados muito bons, mas que vão além das vendas, além dos lucros. Eles vão tocar aqui, lembra de você lá com 70 anos de idade, tá? Faça a sua carta para os 70 anos, vai ficar marcado. Cara, todo João é gente boa, percebe? Bom, tivemos uma aula incrível aqui com o João Branco, esse profissional de coração gigante, mais do que de marketing, né? Mais do que o conhecimento de marketing, é um cara, gente que gosta de gente, por trás do negócio existem pessoas, existem gente, e você antes de entender de negócio, precisa entender de gente, e você ensina muito bem isso, e orienta esses empresários, esses empreendedores, a pensar um pouco mais sobre isso, isso o Brasil precisa disso, a gente tem que entender a essência do que você está falando, e foi muito bom ter você aqui, foi uma aula. João, todo mundo que vem aqui, depois dessa aula que você deu, essa inspiração maravilhosa, ganha aqui um presente do Pivotando. Opa! Um presente personalizado com o seu nome, João Branco, que na verdade é uma lembrancinha, uma caneca personalizada, para você deixar na prateleira, tomar seu café, e basicamente essa é uma empresa pequena, uma empresa muito boa chamada LeBlanc, que faz presentes personalizados para a empresa, para todos os colaboradores, on-boarding, enfim, dados variáveis, muito legal, LeBlanc. Presentes personalizados mostram que você se importou com a pessoa, com a pessoa, e a melhor estratégia de marketing do mundo é você se importar com o seu cliente. E o cara se sente pertencido, se sente parte, você lembrou de mim, principalmente quando você dá aquilo que ele quer ganhar. É isso. Bom demais, e você que assistiu aqui o episódio do Pivotando, te vejo na próxima semana, deixe seu comentário, fique no Pivotando aqui nos estúdios do SBT, semana que vem trago outra pessoa especial aí para você conversar, tá bom? Valeu! Tchau!